Estamos de volta! E você pode ligar 3307-3951 e 3307-3952. Mas agora vamos falar do tempero que está fazendo o maior sucesso. Você já sabe que nós estamos falando de Sazon. Sazon contém uma seleção de temperos naturais que deixa seus pratos deliciosos, que dá cor e sabor. Cada flop contém 12 sachês. Com cada sachê você prepara até 4 porções com o custo-benefício de apenas 0,25 centavos. É isso mesmo, com apenas 0,25 centavos você prepara 4 porções. E além de tudo, é muito prático. Você, dona de casa, não precisa mais ficar cortando cebola, tomate, etc. Mas se você é uma daquelas que tem aquele tempero especial e que não abre mão dos temperos tradicionais, não tem problema. Você pode usar Sazon com outros temperos. Coloque mais amor na sua comida e hoje eu vou falar do Sazon Nordeste. Dá aquele gostinho apimentado, aquele gostinho de Nordeste à sua comida. Sazon tem 11 sabores. Você pode variar e pode repetir. São 11 horas e 56 minutos e a gente vai falar da promoção Sazon. A promoção Sazon traz para você kits todas as semanas com todos os temperos Sazon. E tem um azeite aqui e um pozinho aqui de frango à milanesa, show de bola, para você preparar no fim de semana, viu? E olha só, a promoção Sazon traz o resultado toda sexta-feira para quem mandou aquela foto show de bola, com aquele prato suculento que você prepara para toda a sua família usando o tempero Sazon. Amanhã tem resultado de promoção, hein? Vamos saber quem é que vai levar o kit da semana amanhã. E para você que manda as fotos durante todo o mês e quer ganhar um super presente no final do mês, atenção, final desse mês de maio, tem um jogo de panelas que você está vendo aí. Panelas novinhas, novinhas para você fazer muita comida boa. E um mixer que você faz aí para temperar, para fazer aquela mistura com aqueles temperos que é o teu toque especial, usando o tempero Sazon e os outros temperos que você gosta. Ou então fazer aquele suco rapidinho, aquela vitaminada. É para isso que serve o mix. Sazon, premiação super show de bola para você que manda a sua foto para o 993-29-6085. 993-29-6085. Sazon, são 11 sabores e você pode variar e pode repetir. Amaral, é contigo. Obrigado, Marcia. Ela marcou informações de trânsito lamentáveis, inclusive hoje pela manhã um motociclista, aliás, um ciclista, perdão, foi atropelado em plena avenida de Jaume Batista por um micro-ônibus, segundo as primeiras informações que a gente tem da área, o motociclista pode ter perdido o controle da bicicleta, tombou para o lado da pista e o micro-ônibus acabou passando por cima dele, que ocasionou a morte instantânea ali na avenida de Jaume Batista. Lamentavelmente, o seu Antônio Simão de Lima, de 61 anos, acabou perdendo a vida na avenida de Jaume Batista, atropelado por um ônibus, enquanto se dirigia no sentido bairro-centro. E quem tem outras informações para a gente na tela do Agora é o repórter Fred Rocha. Olá para você que acompanha o programa Agora. O acidente aconteceu por volta das oito e meia da manhã. O senhor seguia para o trabalho a bordo de uma bicicleta. Ele se desequilibrou e caiu debaixo do ônibus da linha 440. O motorista não teve tempo hábil para frear e passou por cima da cabeça do senhor. Fred Rocha para o Agora. Muito bem, obrigado Fred pelas informações. Lamentável, né? Enquanto a gente discute alternativas de transporte para a capital amazonense, principalmente um transporte sustentável, a gente tem tantos movimentos aqui na capital que infelizmente vem perdendo força, eu digo pelo seguinte, pela falta de apoio. Porque hoje a gente tem especificamente aqui na capital, o que eu saiba, se você tiver outra informação, ligue para a gente, parece que eu saiba, são duas ciclovias estabelecidas aqui, uma que fica na Boulevard Álvaro Maia e outra na extensão da Avenida das Flores, que fica ali na zona leste da capital amazonense. São duas ciclovias pouco utilizadas que ligam nada a coisa nenhuma e que não fazem parte de um corredor que poderia realmente ser utilizado pelo trabalhador ou por pessoas que querem a bicicleta como um meio alternativo e sustentável de locomoção na nossa capital, que tem um trânsito insuportável. Então, tem muita gente hoje, por exemplo, que não se arrisca a ir de casa para o trabalho ou de casa para a escola ou para qualquer outro lugar que seja de bicicleta exatamente porque teme ser atropelado. E vez ou outra acontece tragédia como essa que a gente está mostrando aqui, o ciclista atropelado em plena Avenida de Jauma Batista, que infelizmente não oferece qualquer tipo de infraestrutura para o ciclista se locomover. E essa, volto a dizer, é uma das principais vias, um dos principais corredores. Aqui sim, viu, Marcelo Asmar? Aqui sim, uma obra de infraestrutura seria fundamental para você integrar um ponto a outro da cidade por meio de uma ciclovia. Aqui funcionaria, porque realmente é um dos principais corredores. Se você tem uma ciclovia ainda que suspensa, sei lá, estou imaginando aqui porque realmente não tem condições financeiras de você desapropriar para fazer ciclovia nessa área. Mas se durante todo o processo de projeto que foi feito para a Jauma Batista para a reurbanização dessa área tivesse sido planejada uma ciclovia, aí faria sentido você ter uma via para bicicletas que interligasse o centro, o bairro ao centro de uma maneira eficaz, estimulando o uso de um modal alternativo. Infelizmente não é o que acontece e aí a gente notifica aqui uma morte de uma pessoa, de um trabalhador de 61 anos em plena Jauma Batista. Amaral, a gente precisa ter uma consciência muito grande desse respeito que se tem que ter com o ciclista. Ora, Bolas, nós vivemos num país livre, um país que me dá o direito de usar um meio de transporte que eu quiser para chegar à minha casa. Se eu quiser ir ao meu trabalho, se eu quiser ir de skate, eu posso ir. E tem que existir uma conscientização por parte dos condutores, dos pedestres e daqueles que utilizam meios alternativos de transporte público. Não é de hoje que várias vezes a gente vê aí dia do ciclista, né? Todos aí andando e fazendo movimentos para que se respeite os ciclistas. Hoje em dia é muito comum a gente ver os ciclistas usando essa bicicleta para ir ao trabalho, para voltar para casa e até mesmo para fazer ginástica, para fazer sua atividade física. Então é importante que os condutores tenham essa consciência. E infelizmente a gente noticia um acidente fatal, né? Que acabou levando à morte um idoso que usava como meio alternativo uma bicicleta e que foi atropelado ali na Djalma Batista, uma via de grande circulação, de grande fluxo de veículos e que infelizmente morreu depois desse atropelamento. É uma fatalidade, sim, mas sempre reacende nos nossos pensamentos aí, nas nossas ideias de se achar uma alternativa. É preciso que se ache e que se tome providências para trazer um trânsito mais seguro para qualquer meio de transporte, não só para quem está dirigindo o seu carro. 12 horas e 2 minutos, a gente sai da avenida Djalma Batista e vai para Humberto Caldeiraro, zona centro-sul da capital. Agora há pouco mostrei uma imagem que mexe com a gente, porque ela simplesmente exibe uma carreta com as rodas para cima. Olha só, carreta completamente emborcada. Estima-se que o motorista desse veículo de carga vinha no sentido Efigênio Salles e no momento em que foi contornar para pegar Humberto Caldeiraro no sentido Parque 10, acabou tombando, meu amigo. Olha só que imagem forte. Felizmente, ninguém se feriu. O motorista conseguiu sair sem nenhum ferimento da cabine, da carreta. Sofreu levimentos leves, né? Pois não, Márcio Salles? Ele sofreu, desculpa, ele sofreu lesões. O SAMU nesse momento está lá e o Corpo de Bombeiros também. Porque a gente vê, a gente não sabe... São graves os ferimentos? Sofreu lesões. É o que a gente tem ainda do Manaus Trans. Nossa equipe está lá para poder trazer informações atualizadas para a gente. Mas ele sofreu lesões, sim. E o SAMU está lá para tentar fazer esse atendimento nele. E o Corpo de Bombeiros também está lá já para tentar fazer o controle do veículo, já que o veículo estava ali abastecido, né? Tem que ver se existe risco. Tem o vazamento de combustível. Tem o vazamento, existe risco de incêndio. E por incrível que pareça, a vítima, segundo informações, está lesionada, mas o SAMU está se deslocando ainda, né? E está indo para lá porque a gente está trazendo aí... Ah, sim. Desculpa, o Ivan está me corrigindo aqui, viu, Amaral? Só um minutinho. O SAMU já está no local. O Corpo de Bombeiros também. E a nossa equipe está se deslocando para poder tentar fazer a cobertura completa e trazer mais informações por causa do acidente que está trazendo já um transtorno aí para o trânsito. Amaral? 12 horas e 4 minutos, volta para cá. A gente está mostrando para você um acidente em plena Avenida Humberto Caldeiraro. Segura essa imagem aí, diretor Ivan Nascimento. Uma carreta transportando um contêiner acaba tombando em plena Avenida Humberto Caldeiraro em uma área de fluxo intenso de veículos no período da manhã. Olha só o que acontece. Neste momento, a Humberto Caldeiraro está parcialmente interditada. O trânsito, neste sentido, está complicadíssimo. O motorista precisa usar as vias alternativas e fazer isso emergencialmente porque depois que entra nesse corredor fica muito mais difícil, né? Fica muito mais difícil ter acesso. Agora me dá as imagens que foram enviadas para a gente, diretor. Aquelas imagens que mostram exatamente o veículo de ponta cabeça com as rodas para cima, vazando combustível. O motorista já foi atendido pela equipe do SAMU que já chegou ao local e fez o atendimento. E essa é a situação na Humberto Caldeiraro. E outras informações a gente traz logo mais em detalhes no jornal Em Tempo. Veja só o risco. Observe bem. O risco que corre o motorista que passa num momento desse. Porque ele não sabe. Ele vem ali por baixo, passando pela alça ali no sentido inferior, passando pela passagem de nível, Marcelo Asmar. E do nada ele é surpreendido por isso. Por acaso está aí a linha do programa da comunidade. O motorista que vinha logo atrás no momento em que tudo aconteceu. São 12h05. Boa tarde para você. Está conectado com a gente pelos nossos telefones. Com quem eu falo? Boa tarde. Estou lá. Seja bem-vindo ao programa agora. O que aconteceu exatamente? O que você viu no momento em que dirigia pela Humberto Caldeiraro? Pode contar para a gente? Eu estava passando por debaixo da passagem de nível quando eu ouvi só o barulho de um ferro batendo. Só que na hora que eu olhei para cima, eu vi a carreta já tombando para cima de mim, caindo na outra pista. Só deu tempo de frear e jogar o carro para o outro lado. Graças a Deus não aconteceu nada. Mas aí fica o querer só cobrar fiscalização, né? Porque um motorista desse não está preparado para dirigir dessa forma. Fazendo uma curva, desde que ele vinha do V8, ele dobrou o volante e por isso que ele tombou. Muito bem. Está aí o telespectador relatando. Vinha logo atrás. Escapou por pouco. Que bom que você está bem falando com a gente aqui por telefone. Que alívio a gente sente de conversar com você. Faço ideia, você que estava lá vendo um veículo desse pesado, de muitas toneladas, cair, tombar na sua frente. Um risco enorme. Um risco enorme. Você estava sozinho no veículo? Tinha mais alguém com você? Não, não. Eu estava sozinho. Graças a Deus não aconteceu nada. Que bom. O trânsito estava tranquilo nesse horário? Estava, estava tranquilo. Graças a Deus não tinha nenhum carro do lado também. Por isso que deu para eu jogar o carro para a outra mão. Muito bem. E agradeço a participação aqui no programa 12 e 7. Essas são imagens que foram enviadas para a gente. Logo depois do acidente, a carreta tombada. Como confirmou para a gente o telespectador que ligou agora há pouco. Falou ao vivo aqui. A carreta vinha no sentido Efigênio Salles, Parque 10. No momento em que foi fazer a curva ali para pegar a Humberto Caldeiraro, tombou. Certamente deve ter tido algum problema de freio. Ou então vinha realmente em alta velocidade. Porque para ocasionar esse problema, ela tombou. Simplesmente tombou para o outro lado aqui, Marcia Lasmar. Ou a carga estava mal acomodada e no momento da curva acabou ocasionando. O que vai dizer é a perícia. A gente fica aqui tentando entender como tudo aconteceu. Sabe por que a gente tenta entender? No momento em que mostra uma imagem como essa, que causa aflição para a gente, é porque isso poderia ter causado uma morte. Ou muitas mortes. Imagina se nesse momento vai passando um coletivo, um ônibus pelo local. E a gente pede para imaginar isso no sentido de entender e principalmente cobrar fiscalização a veículos de carga, veículos pesados aqui na capital. Porque parece uma coisa. Parece uma coisa. Só fiscaliza, só fiscaliza se acontece um acidente com morte. E é isso que a gente tem que quebrar. Sabe, essa regra mal feita de só fiscalizar no momento em que tem acidente. Tem que fiscalizar e a fiscalização tem um caráter preventivo. É para prevenir. É claro que tem situações em que não dá para prevenir. Mas está aqui uma situação complicada, como falei agora há pouco para você que nos assiste. Humberto Calderaro no sentido centro-bairro parcialmente interditado. Ou seja, parte da via já foi liberada para o fluxo de veículos e começa lentamente a sair ali naquela situação. É claro que os agentes do Manaus Trânsito estão ali, né? Fazendo o trabalho de contenção da área, de melhoria do trânsito para que o corpo de bombeiros possa também atuar para retirar o combustível do veículo. Evitar qualquer risco de explosão. E daqui a pouco, Marcelo Asimato, deixa eu lhe contar. Se o trânsito está ruim agora, vai ficar pior daqui a pouco. Porque um veículo dessa proporção só pode sair daí com a ajuda de um guindaste. E aí, para colocar um guindaste nessa área, imagina a tormenta que não vai ser para o motorista em uma área de trânsito intenso da capital como esta aqui. Amaral, sabe o que me chama a atenção nesse acidente todo e principalmente em todo esse constrangimento e transtorno que essa carreta vai causar daqui a pouco no trânsito aí nessa região? É a memória fraca. Infelizmente, os condutores de veículos pesados parecem que têm uma memória fraca e acabam dispersando aí nos seus cuidados com a condução dos seus veículos. A gente já teve vários acidentes envolvendo carretas. Nós já tivemos acidentes ali na bola da suframa, onde infelizmente uma pessoa morreu depois que uma carreta também tombou na rotatória ali da bola da suframa e acabou caindo por cima de um gol. Nós já tivemos acidente dessa natureza. Nós já tivemos acidente sentido bairro, sentido centro, bairro, onde também teve um acidente em frente ali a um supermercado na General Rodrigo Otávio, em que um caminhão com areia também tombou e acabou matando uma pessoa no veículo que estava do lado. Nós temos o acidente fatídico e que infelizmente vai ser lembrado aí em nossas memórias do dia 28 de março, onde um condutor que estava aí sob efeito de entorpecente acabou passando de uma via para outra, pegando um ônibus lá do outro lado e onde matou dezenas de pessoas. Então, são acidentes que a gente vai trazendo a memória aí para você que está do outro lado e chama a atenção dos condutores profissionais, dos motoristas de carretas e de veículos pesados que têm que ter o cuidado, o cuidado ao transportar o seu veículo, o cuidado com o horário de transporte. Eu questiono esse horário que ele está transportando esse container. O container está cheio, o horário de transporte está permitido nessa região, está permitido o horário. Tudo isso tem que ser questionado e tem que ser avaliado a responsabilidade do condutor. A gente conversando aqui, eu conversando com o Amaral, sempre que tem alguma coisa assim, e não é a primeira vez que a gente traz aí essa questão de carreta que tomba, que perde o controle, sobre a acomodação da carga. O condutor tem que estar lá olhando, peraí, não, vai dar peso aqui, vai dar contrapeso, vai ficar, por um lado vai ficar mais pesado, olha a suspensão do veículo, quem está conduzindo sou eu, puxa para o lado aqui a carga, puxa para o outro lado, equilibra esse peso para evitar que num retorno, numa curva, em uma volta, numa rotatória, que Manaus tem muita rotatória, ele perca o controle do carro porque a carga está mal distribuída dentro do container. Então tudo isso precisa ser lidado, tudo isso precisa ser conversado. Amaral, só mais uma observação que eu trago aí, de acordo com as informações que o nosso telespectador, que ligou para cá para conversar conosco, trouxe, o trânsito estava tranquilo, não estava com grande fluxo de veículos, são praticamente o acidente foi o que? Às 11 horas? Deve ter sido por aí umas 11 horas, 11 e meia, já perto agora, que a carreta ainda está lá. Por que que esse, como que ele estava conduzindo esse veículo? Ele estava em alta velocidade? Não estava com atenção? Estava indo devagar? Não estava indo devagar? Tudo isso precisa ser levantado, Amaral, para se chegar a uma responsabilidade. E o condutor, nesses casos, é que é o responsável pelo perigo que ele causa ao conduzir o seu veículo, Amaral. Quando você falava do cuidado de acomodação da carga, eu lembrava também de outro item importantíssimo, que é a manutenção do veículo. A manutenção de uma carreta que vai transportar uma carga perigosa, ou uma carga muito pesada, que precisa estar com a suspensão em dia. No momento em que está fazendo uma curva, em que o veículo requer o máximo da suspensão, das molas, e é uma mola dessa arrebenta, com certeza isso também pode ocasionar um acidente lamentável como esse, que felizmente, olha, graças a Deus mesmo, graças a Deus que não levou à vida de nenhum inocente, uma situação fatídica, como disse agora há pouco a Márcia Lasmar, e que traz um transtorno enorme para o trânsito, transtorno esse que está só começando, que daqui a pouco vai ter que ter um guindaste para içar essa carreta, para içar esse cavalo mecânico aqui, e retirar toda essa carga do local. Complicada situação, trânsito que vai ficar ainda pior nessa região, centro-sul da capital amazonense, por conta de um acidente de trânsito, um acidente inesperado, que muda completamente a situação do trânsito nessa área de Manaus. Daqui a pouco a gente volta a falar sobre isso, 12 horas e 13 minutos, você que se liga com a gente vai acompanhar, neste momento, informação que vem direto da comunidade. Márcia Lasmar. Comunidade Águas Claras, Amaral, a gente vai trazer agora para você como é que é a situação em bairros da cidade onde a infraestrutura é precária. E a gente vai ver isso agora, porque os moradores do Águas Claras estão reclamando, e estão reclamando com razão. Coloca na tela para mim. Essa é a realidade da maioria das ruas por aqui. Milena mora nesta casa. A foto do IPTU mostra como o lugar era no passado. Mas depois que iniciaram uma obra para instalar uma nova rede de esgoto, tudo piorou. Há um mês a prefeitura esteve aqui no local. Iniciou a obra, mas não terminou. A dona Milena, denunciante do problema, foi até o Distrito de Obras da Seminf, que fica aqui mesmo no conjunto Águas Claras, em busca de uma informação. Mas um jogou para o outro, e até agora nada foi resolvido. Eu fui ali na Seminf, que tem um setor aqui dentro, falei com uma funcionária, ela disse que a obra era do governo, mas que eu voltasse na terça-feira para falar com o senhor Teotônio. Voltei na terça-feira, falei com o senhor Teotônio, e ele me passou no meu telefone o senhor Leonardo, que era um engenheiro, mas que eu não era o responsável da obra, que seria o senhor Tadeu. Liguei várias vezes, o senhor Tadeu não atende. Falei com ele através do telefone do senhor Leonardo, e ele disse que ia mandar umas pessoas virem aqui para resolver a situação. Com tanta insistência, o máximo que ela conseguiu foi que uma camada de cascalho fosse despejada na rua. Mas não deu muito jeito. E olha, o pior é quando chove. Quando chove, até a gente põe os sacos de compras nos pés, sacos de supermercado, para poder sair do bairro. Sem condições de trafegar, o carro do lixeiro só entra até a metade da rua. E a polícia passa só uma vez ou outra. Polícia passa uma vez ou outra. Também, como a gente já falou, devido a essas ruas. Entra aqui e atola. É difícil, não dá. O bairro tem quase 20 anos de loteamento e é dessa forma. Nunca teve uma melhoria. Com as ruas sem qualquer infraestrutura, saneamento básico também não existe. Então, a gente vive aqui mesmo na sorte de Deus. Olha só, minha gente. A situação no Conjunto Águas Claras é preocupante. A gente comunicou aí, primeiro que a responsabilidade é da Seminta, da Secretaria Municipal de Infraestrutura. Isso já foi determinado aqui. A gente manteve contato com a Secretaria e ela explica aqui uma série de situações que a obra foi contratada, a empresa, quando foi licitada e foi aprovada e responsável pela obra, chegou no local, o local não era como tinha sido vendido para a empresa. Uma confusão danada. E vem dizendo que 26% da obra foi executada. 26% não é nada se comparado com o estrago que está ali. É complicado que a gente traga uma situação como essa e principalmente mostrando que pelo menos 74% de obra está inacabada. E ainda traz mais. A Seminf também traz que vai ter que ser feito uma série de outros procedimentos burocráticos para se fazer o final do serviço. Serviço esse que só pode ser concluído depois do período de chuvas que acaba agora em junho. Então, realmente, é uma situação complicada. A gente vê que as obras são obras de terraplanagem, de asfaltamento, obras de drenagem e que precisam aí de um trabalho muito preocupante, um trabalho muito detalhado e um trabalho assíduo e forte para poder chegar a uma conclusão nessa obra aí e ela conseguir ter estrutura para que moradores possam transitar e principalmente que possa entrar não só a viatura da polícia mas o carro do SAMU, o veículo de quem tem que estar comprou o seu veículo aí e precisa transitar num local asfaltado e não num monte de barro. É interessante a gente trazer aí o IPTU que a moradora traz aí para a gente. Daqui a pouquinho ainda nessa edição do programa a gente vai discutir aí sobre essa questão desse monte de imposto que a gente paga hoje ainda no programa porque olha aí um exemplo de imposto que se está pagando e não se tem nenhum resultado apesar da gente saber que o imposto não é vinculado. A gente paga o IPTU e parte daquele IPTU pode ir lá para a saúde, pode ir para a educação mas se paga e é muito imposto para quem não está vendo resultado viável na frente da sua casa. Viu, Amaral? Pois é, a telespectadora citou três nomes aí seu Nonato, seu Tadeu e seu Teotônio Nonato, Tadeu e Teotônio que são os responsáveis por essa obra que foram lá levar um trator levar uma carrada de cascalho achando que ia amenizar o problema não tem que amenizar nada tem que resolver chega de paliativo estamos falando de uma obra pública cujo dinheiro está entrando pelo cano literalmente junto com o barro e aí é difícil de recuperar não é verdade? Então tem que resolver se dividir o Águas Claras em quatro pedaços só se resolver o problema de um e eu ainda estou querendo saber onde é que está esse um pedaço esse um quarto resolvido porque 75% da obra estão inacabados jogados no meio da lama é dinheiro público que foi licitado que foi determinado para uma obra e que está se perdendo porque a construtora sabe lá de que vias é essa não tem que falar isso para o contribuinte tem que falar para o contribuinte o seguinte tivemos um problema mas vamos resolver e estabelecer um prazo a gente já falou isso aqui várias vezes são 12 horas e 19 minutos você que está ligado com a gente me dá imagens da Humberto Calderaro onde uma carreta acabou tombando eu falo disso mais uma vez porque tem um telespectador na linha do agora que é operador de empilhadeira e exatamente por ter essa capacidade técnica ele vai explicar para a gente eu agradeço a ligação exatamente que o nosso telespectador ele tem uma participação intensiva em tudo aquilo que a gente faz e que fala aqui então o telespectador decidiu ligar porque tem experiência no momento de acomodar esse tipo de carga em container e é sobre essa experiência que ele fala com a gente quando chegamos a 12 e 19 boa tarde boa tarde Amaral qual o seu nome meu amigo? meu nome é David Simões Amaral David seja bem vindo ao programa agora quer dizer que uma carga mal acomodada você que é operador de empilhadeira pode ocasionar uma situação como essa? com certeza Amaral a pessoa que não é habilitada para operar uma empilhadeira para acomodar essa carga dentro do container ela pode causar esse problema sim com certeza especificamente por quê? onde é que está o erro na hora de acomodar uma carga? você que é especialista no assunto Amaral eu trabalho já há mais de 15 anos como operador de empilhadeira quando a gente acomoda quando o material que é armazenado dentro de uma carreta ela é acomodada de uma maneira que o peso fique mais para um lado ou então mais para a frente da carreta o que acontece? ou o pneu estoura ou sobrecarrega um dos pneus estoura e consequentemente o container vira ou a carreta que foi no caso esse aí foi um container né? virou esse que ocorre durante o armazenamento Amaral muito bem muito obrigado viu Davi obrigado pela sua participação aqui no programa da comunidade Davi não Dave né? obrigado pela participação aqui no programa da comunidade um operador de empilhadeira tem só 15 anos de experiência no assunto e relata pra gente reforçando né? a importância de se acomodar bem uma carga no momento que eu observo uma carreta tombada assim a gente vê que um dos problemas que a gente tinha aqui na capital já foi resolvido que era o transporte de container sem aquele pino né? que garante que o container está atrelado a carreta então se ele não tivesse tinha virado só o container só que virou foi tudo dizendo que eles estão usando o pino mas não estão dando a manutenção necessária no veículo essa que é a verdade nem estão acomodando direito a carga se foram esses os motivos é claro a gente faz questão de dizer são 12h21 boa tarde pra você que está ligado com a gente em intervalo já já a gente volta com muito mais informação e comunidade na sua TV até já Música 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 Música